Fala galera, Beto Massacre, vamos lá, Phantom Pain, Metal Gear Solid, esse jogo já saiu tem um tempo né, quem me emprestou foi o Batossai, vamos lá, opa, tem um sniper aqui né, vou tentar fazer a missão no stealth, mas é aquele esquema, 5 minutos escondido, 3 horas dando tiro, puta que pariu hein, profissional hein, deixa eu ver a missão aqui, localizar e resgatar o prisioneiro, sim, conhecido como Malek, vamos lá, Batossai postando, galera postando, tá tudo muito legal, eu removi alguns vídeos de trailers do canal, pois um oi do cu ficou requerendo direitos autorais das minhas próprias músicas, você que fica requerendo os direitos autorais aí, chupe uma pemba, sente num caralho, achou ruim, foda-se, problema seu, um pouco me fudendo pra você, então foi por isso que eu excluí os vídeos e coloquei só o teaserzinho lá, depois farei um trailer de apresentação mais legal com mais tempo, mas enquanto isso vamos fazer o Metal Gear, o Metal Gear tem comando pra caralho, aqui ó, cachorrinho, você pode mandar esperar, pegar, latir, isso aí, eu ainda apanho um pouco dos comandos, mas o jogo é bem legal, pode desenvolver arma, pode resgatar a galera, pegar arma, aí, vamos lá, vamos tentar fazer aqui no stealth, na manha, e o D-D-Dog é legal porque é o seguinte, ele chama, ele consegue chamar os inimigos, ele consegue identificar os inimigos, ele faz tudo, cara, ó lá, encontrou mais um inimigo, aí tá com roupinha tática, o cachorro é treta, cara, então vamos lá, vamos tentar resgatar o cara, podia fazer a missão à noite, e se foda, vamos fazer de dia mesmo, flanquear os caras aqui, pegar na quebrada, e esse meu Sniper, ele tem um... ele não faz barulho não, opa, tem uns caras mais próximos aqui, vamos tentar dar uma volta, o cara me viu, ó, quase, fica quietinho, fica, tem um filho da puta ali em cima, ó, passar na miúda aqui, né, que alertar esse esquema todo aqui vai ser foda, ó lá, ele que tá... achou mais um cara, achou mais inimigo, de dog é foda, cara, tá atrás do muro, legal, ó, também posso usar esse binóculo aqui pra identificar a galera, mas com o cachorrinho aqui, a parada é sinistra, o cachorrinho é foda, vai dormir, fodeou, tirou, o efeito surpresa já era, agora fodeu tudo, eu não falei, 5 minutos, ah lá, vamos botar pra foder aqui então, é, eu vou fazer mistério, essa merda nunca dá certo, cara, tem que chegar voltando pra foder mesmo, já que é pra foder também, eu vou usar um apoio aéreo aqui, ó, bombardeio, cadê? Foda-se, ó, vou fa- opa, cara, não me viu, ó, que filho da puta, cara, meu, 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 airstrike não pegou nada, não, aступla, Covid 4, papal pum, 2, 2, ã 2, Tem um cara lá no fundão, gente, pegar ele, ó, esse cara aqui, ó, porra nem fudei, é um tanque mesmo, pediu o apoio aéreo aqui, hein? Vamos ver se essa merda vai dar certo, né? Opa! É, parada, tá treta, mas foda-se, cara, eu sou o boss, o big boss. Pô, merda, achando que o negócio dá bonitinho. Pô, homem, que cagada que eu fiz aqui. Mas que puta missão merda que eu fiz aqui, hein? Tudo cagado. Cabeça, né? Filha da puta. Caralho, hein? O cara tá todo tampado também. Ô, tem nego pra caralho nessa porra, hein? Tá na merda, hein? Caralho, mano, que parada começou a morar bem, deu mó merda. Que louco aí, ó. Cara, o sniper dele lá no fundo me pegou, que bosta, hein? Tem um sniper ali, ó. Tem um sniper ali, ó, ele ali, ó. Tomei outro. Que isso. Que isso. Que a perfeita não dá para que o Ah, tô achando que o negócio é manha, né? Ah, viado! Que puta que pariu, cara! Nada funciona! Filho da puta, lá do outro lado, quer ver? Caiu, mudou uma granada aqui, olha que bosta! Vai, levanta aí! Morrou uma merda de que funcionar aqui, né? Seu filho da puta, eu vou te pegar aí na porrada, cara! Aí! Também quer saber o negócio? Ser executado! Filho da puta! Pô, passei um arroio aqui, hein? Tinha um cara dormindo aqui, cadê o cara dormindo? Ah, o cara ali acordou! Aê, vamo lá! Eu fui extrair a informação do cara no final, depois de ter feito um monte de arte! Ah, foda-se, né? Beleza, bora de dog! Foda-se, o que importa é... Que rolou! Foda-se, bora de dogma! Foda-se, bora de dogma! Põe o resto pra nós! Põe o resto pra nós! Foda-se, bora de dogma! Sem comunicações! Mas depois que eu já me fodi, todo mundo já se fodeu, não adianta mais, né? Estraiu o cara Tem mais dois Vou salvar os outros dois ali também Seguinte, o Fulton É uma parada aqui que eu vou usar Quando o cara está muito arregaçado Você não rola de usar o Fulton não Se você usar o cara morre Ele não sobrevive a extração não Vamos lá, resgatei todo mundo aqui Esse aqui que é o Fulton Sai fora Deixa eu só pegar esses itens aqui Que isso aqui é bacana Olha o bug ali Vem cachorrinho Ó, quer ver que legal? Esses bichinhos aqui Você pode pegar eles também Cadê? Cadê o bichinho, gente? Ali, ali, ali Dorme Você coleciona uma série desses bichinhos aí Tem uns burrinhos Uns lobos Uns cordeirinhos Vai pegando e vai extraindo também Esses oiducu que ficam voando ali também Mas acertar aquele em pleno voo Vai ser foda Não é se eu não pegar ele não Se foda Se bem Beleza Seguinte, agora tem que extrair esse cara aqui Ele que é a minha missão Então vamos lá Helicóptero Ponto de encontro Aqui mesmo Liberei a zona toda Destruí o equipamento de comunicação Então Liberado Vambora, parceiro Não Não Vem aqui Comprar sorvete Beleza, ele está chegando, até o barulho dele está dando para escutar já. Por que eu não fiz essa porra de helicóptero e metendo o time em todo o mundo? Vai ser mais de boa. Beleza, missão concluída. Então, só um gameplay rapidão aí mesmo para a galera ter noção do Metal Gear. Jogasse, cara. Vou te falar, devia ter jogado no lançamento, mas está de boa. Estou jogando aqui, valeu para tu sair pelo empréstimo aí. Caralho. Em breve mais jogos, dicas e afins. Caralho. Interceptional. Caralho. 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 Caralho.